Juliane Kopke, a jovem alemã peruana, única sobrevivente do voo Lanza 508, que caiu por causa de um raio. Juliane nasceu em 10 de outubro de 1954, em Lima, no Peru. Era fila de Hans Wilhelm Kopke, biólogo, e Maria Kopke, ornitóloga. E por causa disso eu falei esse termo, jovem alemã peruana, ou seja, ela tem dupla nacionalidade, pois ela nasceu no Peru, mas seus pais eram alemães, daí existe esse termo, que é atribuído para cidadãos peruanos de ascendência alemã total ou parcial. É um caso de dupla nacionalidade. Era véspera de Natal, e tanto Juliane como sua mãe estavam ansiosas para encontrar o Sr. Kopke e celebrar o nascimento de Cristo em família. Elas acabaram comprando passagens aéreas para o voo Lanza 508. Acontece que antes que sua mãe e ela embarcassem no voo, foram avisadas que essa companhia aérea não era confiável. Tinha uma reputação bem ruim. Era 24 de dezembro de 1971. Juliane tinha feito há pouco tempo 17 anos, e ela e sua mãe embarcaram num voo Lanza 508, que iria realizar uma viagem entre as cidades de Lima e Pucallpa, Peru. A estimativa do tempo do voo era 1 hora, mas acabou atrasando 7 horas, por causa do mau tempo. Em determinado momento, o avião encontrou uma área de tempestade e turbulência severa à frente. Evidências apontam que a tripulação decidiu continuar o voo, aparentemente por causa da pressão para cumprir o cronograma de férias. Acontece que essa área tempestuosa, meus amigos, era um CB, ou cumulonimbus, e também chamado de maneira mais amável, as nuvens mais perigosas da Terra. Basicamente, as nuvens se formam quando o vapor de água, que tem a característica de ser invisível no ar, se condensa em gotículas de água visíveis ou cristais de gelo. Para que isso aconteça, a parcela de ar deve estar saturada, e o ar não pode reter mais umidade. Isso significa que qualquer umidade adicional no ar se condensa em forma líquida ou sólida. E a altitude média dessas nuvens tem entre 2 mil a 6 mil metros, mas uma atmosfera instável pode formar uma nuvem convectiva, que se forma devido às correntes ascendentes de ar quente. Essa força de elevação pode fazer com que as nuvens atinjam até 70 mil pés, ou mais de 21 mil metros. Voltando, o voo continuou, e ao invés de contornar o CB, ele simplesmente entrou nele. Juliane afirmou que apesar de ser próxima no meio-dia, pareceu mais que era meia-noite, pois tudo ficou escuro, o avião começou a tremer todo, os objetos e bagagens dos passageiros começaram a cair pela cabine inteira. De repente, ela viu um clarão. Esse clarão foi um raio que atingiu um dos tanques de combustível, na asa direita, e se incendiou logo em seguida. As últimas palavras que ela escutou de sua mãe foi, é o fim, tudo acabou. Posteriormente, a asa se desprendeu da fuselagem do avião, e o avião começou a cair em uma velocidade tão grande que excedeu seus limites estruturais e se rompeu. Juliane foi jogada para fora, a uma altura estimada de 3 mil metros, ou 3 quilômetros. Mas, peraí, um raio pode derrubar um avião? A resposta é, muito difícil, mas nunca impossível. O avião no voo Lanza 508, era um Electra, um projeto dos anos 50. Não era um avião moderno, produzido a partir de alta tecnologia. E sim, ele caiu por causa de um raio. Juliane foi jogada para fora, presa em sua poltrona, a uma altura estimada de 3 mil metros. A única coisa que ela conseguiu escutar, era o barulho do vento, e acabou perdendo a consciência antes do impacto. E essa parte, realmente não consigo explicar. Como ela conseguiu sobreviver a essa altura? Pois uma altura dessa, não era para ter sobrevivido. Teve pessoas que caíram de 3 metros de altura, e não conseguiram sobreviver. Imagina 3 quilômetros. A partir daí, começou uma jornada de 11 dias de sobrevivência. Então, ela recolheu alguns doces que caíram da aeronave, e manteve-se com isso. Ao mesmo tempo, ela sabia os riscos do local, e usava seu sapato para abrir caminho no meio da mata e das vegetações. Chegou ainda a passar por algumas vítimas do acidente, que não estavam vivas. Mas como havia aprendido com o pai, a garota usou o pouco de força que ainda restava para percorrer um rio em busca de alguém que pudesse salvá-la. Ela era a única sobrevivente, estava sozinha, e quase não tinha esperanças de sobreviver. Já que além das condições difíceis que ela enfrentava, suas feridas também estavam infeccionadas. Então, ela começou a achar que estava alucinando, quando avistou de longe de uma embarcação. Mas não era uma alucinação. Era um barco de verdade. Juliane decidiu procurar o dono do barco, e acabou encontrando uma cabana. Finalmente, ela pôde descansar um pouco. Aproveitou que tinha encontrado gasolina no barco, quase nada, e jogou em cima de sua ferida. No outro dia, ela escutou vozes fora da cabana. Eram três trabalhadores que estavam voltando. Juliane conseguiu sobreviver. Foi alimentada, e seus ferimentos foram tratados. No dia seguinte, ela finalmente pôde ver seu pai, que selou o encontro com um abraço apertado, algo que ele achava que nunca mais ia acontecer. Após o resgate de Juliane, o corpo de sua mãe foi encontrado, sem vida. Mas ela continua mantendo vivo o legado de sua mãe, e atualmente trabalha como bióloga na Alemanha.